Olá pessoal, eu sou a Chefe Erika e hoje vou tirar uma dúvida que vocês deixaram aqui nas minhas redes sociais. Qual é a melhor superfície para eu assar os meus macarrons? Então eu tenho aqui, eu trouxe três tipos de superfície que você pode utilizar para assar os seus macarrons. E aí no seu ateliê, na sua cozinha, você vai decidir qual é o melhor para você. Então eu tenho aqui o tapete teflonado, eu tenho o papel manteiga e eu também tenho aqui o tapete de silicone. Essas três superfícies eu posso utilizar tranquilamente para assar o meu macarrão que vai dar certo. Qual é a diferença entre cada um deles? Em primeiro lugar eu tenho aqui o papel manteiga, ele é o mais barato de todos. Eu posso encontrar ele em qualquer loja de confeitaria e até em supermercado quando a gente compra aquele de rolinho. O que eu recomendo, se você for utilizar o papel manteiga, você está começando. Se você puder comprar esses assim, que já vem cortadinho, quadradinho, ele vem em uma embalagem retinha. Você vê que ele não vem amassado, tá? É a melhor opção. Claro, se na sua cidade você não encontrar esse aqui, você pode comprar aquele de rolinho e cortar do tamanho da sua forma. O que nós temos que ter cuidado com o papel manteiga é dele não amassar. Porque qualquer coisinha aqui, eu posso amassar ele. Vou amassar aqui do lado. Ele vai ficar amassado, o que vai acontecer? Na hora de eu assar o meu macarrão, esse machucado aqui vai passar para o meu macarrão. Então, meu pezinho não vai ficar bonito. Então, é esse o cuidado que você tem que ter se você for assar no papel manteiga, tá bom? Deixar ele sempre retinho, se você for guardar no rolinho, deixar no rolinho bem bonitinho para não amassar. Tirar antes, né? Para ele ficar bem esticadinho, tá? Esse aqui é o mais barato de todos e você encontra em todos os lugares. Depois nós temos o tapete teflonado. Ele é um pouquinho mais caro, tá? Mas esse aqui eu comprei por 30 reais, tá? Você também encontra nas lojas de confeitaria. Para mim, né? Eu que faço macarrão, esse aqui é o meu preferido, tá? Porque em comparação aqui com o tapete de silicone, ele é um pouquinho mais fininho, né? Então, eu vou assar ele em menos tempo, tá? Quando a gente assa no tapete de silicone, como ele é mais grosso, eu tenho que assar por mais tempo, tá? Porque o calor lá no meu forno não vai chegar na minha massa tão rápido como esse. Você vê que ele é bem fininho, também ele é fácil de encontrar, ele é barato. Na hora da gente tirar o macarrão daqui, ele sai com bastante facilidade, tá? E aqui nós temos o tapete de silicone. Ele é o mais caro de todos. Esse aqui eu paguei mais ou menos uns 190 reais, porque ele já vem também, né? Com os desenhozinhos para facilitar na hora de pingar. O legal dele é porque você pode guardar em qualquer lugar, em rolinho. Você pode amassar assim, ó. Ele não amassa, ele sempre vai voltar para o mesmo, né? Ele nunca vai amassar. Ele tem uma durabilidade incrível. Esse aqui eu já tenho mais de 5 anos, ó. Tá? Parece que tá novinho. É só você manter ele sempre limpinho, depois que você for fazer seu macarrão, né? Lavar. Eu sempre lavo com água morna, deixo secar e guardo, tá? A única diferença dele com o restante dos outros, que como você pode ver, ele é um pouquinho mais grossinho. Então, na hora de assar, vai demorar um pouquinho a mais. E também na hora de desinformar, às vezes pode ser que aqui no meio fique grudado um pouquinho. Mas eu vou mostrar aqui para vocês agora os macarrons que eu assei em cada uma dessas superfícies, tá bom? E agora eu quero mostrar para vocês o que eu fiz aqui para mostrar para vocês que não tem problema nenhum usar qualquer um desses três tipos de superfície para você assar seu macarrão. Assei aqui, ó, no tapete teflonado, no papel manteiga e aqui no meu tapete de silicone, tá? Vou mostrar aqui a diferença de cada um deles. Primeiro, eu vou botar aqui do lado o meu papel manteiga e o meu tapete teflonado, tá? O que eu vou fazer aqui? Tenho aqui o meu tapete de silicone. Olha o que acontece. Ele, ó, alguns desgrudam e outros não desgrudam, tá? Dependendo aí lá do seu forno, tá? Então você tem que vir aqui depois, ó, puxar cada um deles. Deixa eu puxar aqui do lado, ó. Agora desgrudou, ó, tá? E como eu falei, ó, vocês podem ver que às vezes fica um pouquinho grudado aqui. É, não sei se vocês conseguem ver aí no vídeo, mas eu vou dar um zoom para vocês verem. Ó, às vezes fica um pouquinho grudadinho, porque, como eu falei, ele é um pouquinho mais grossinho na hora de assar. Mas, ó, meu pezinho ficou bem bonito, minha superfície, ó, descolou bem, não ficou feio, né? Ó, tá? E como eu falei, depois que eu utilizar, é só eu lavar, guardar, ou posso guardar vários assim, enroladinho, tá ok? Então, ó, esse aqui eu assei com tapete de silicone. O que acontece, com o tempo, eu assei dois minutos a mais em relação ao tapete teflonado e ao tapete com papel manteiga. E agora eu tenho aqui, ó, o tapete teflonado. Vou mostrar aqui para vocês também, ó. Ele, ó, sai com facilidade, ó. Saiu tudinho, sem nenhum esforço, tá? E não fica aqui, ó, nada grudado no meu tapete teflonado. Então, por isso que eu prefiro utilizar ele, porque ele é bem parecido com papel manteiga, porque ele é bem fininho. Então, o calor da minha forma já vai chegar, né, na minha massa do macarrão, já vou ter um pé bonito, ó. Então, eu tenho aqui, ele, ó, descola facilmente depois de frio e também, ó, aqui a minha superfície bem lisinha, tá? Aperto aqui, ó, olha que maciez que tá o meu macarrão. Ó, posso quebrar aqui. Olha que lindo, ó, bem cheinho, ó, tá? Então, esse aqui é o meu preferido, porque você viu que ele descola facilmente, ele é bem mais barato, né? E aí também a gente ajuda a natureza em relação ao papel manteiga. O papel manteiga a gente usou uma vez, tem que jogar fora, tá ok? E aqui eu vou mostrar pra vocês o papel manteiga, ó. Vou levantar aqui ele agora, ó. Ele fica todo grudadinho, né? Fica aqui no papel. E como eu falei, tomar cuidado, é... se... pro seu papel não amassar, ok? O que que eu tenho que fazer aqui pra tirar ele daqui? Eu vou virar ele ao contrário, tá? E aí eu vou puxando aqui, ó. Vou puxar o papel. Posso fazer assim, porque eu acho que ele sai mais rápido, ou eu posso virar aqui e ir descolando assim. Posso vir assim também, ó. Descolando um por um, ó. E descolando um por um, tá? Mas eu acho mais fácil a gente pegar, virar o papel e aí a gente vai, ó, descolando, aí vai descolando, ó. Sai mais rápido, tá bom? Ó. Pronto. E também aqui, ó, tem um, né, uma superfície que descolou bem, tá? Pressiona, ó, bem macio, ó. Olha a maciez que tá. E aí a gente pode abrir aqui o meu macarrão, ó. Que lindo que tá também. Bem cheinho, tá? Então, respondendo aí a pergunta de vocês, qual é a melhor superfície pra você assar o seu macarrão? Vai depender da sua escolha. Você que tá começando, que não tem ainda muito dinheiro pra investir, você pode utilizar aqui o papel manteiga sem nenhum problema, né? Lembrando, utilizou o papel manteiga, aqui eu não posso reutilizar de novo, tá? Eu tenho que jogar fora, porque vai ficar esses resquícios de massa que não dá pra reutilizar. Então, a gente só consegue utilizar uma vez. Temos o papel teflonado, que é o meu preferido, porque você pode utilizar quanto... Esse aqui eu tenho mais de três anos, ó. É só você cuidar bem dele. E aí, é... E você viu, ó, que ele sai com facilidade, tá? E ele tem um preço mais em conta em relação ao tapete de silicone. Ele é bem mais caro e em relação ao tempo, você tem que assar um pouquinho a mais no tapete de silicone, por causa que ele é um pouquinho mais grossinho. Então, aí, você vai ganhar tempo também utilizando o tapete teflonado, que é o meu preferido. Eu espero que eu tenha tirado essa dúvida de vocês sobre qual é a melhor superfície pra você assar os seus macarrons. Espero que vocês consigam escolher o melhor aí pra você utilizar na sua cozinha e ter em conta sempre somente o tempo de assamento entre cada um deles que muda um pouquinho, tá ok? Até a próxima!